O que é que eu quis dizer? Não, não, não. Agora eu vou te misturar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vireu da Silva Deuda é raça, é fé Horte por ser mulher Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Forte por ser mulher E eu já quero aqui desejar Um ótimo dia, apesar que nós já estamos Na metade, para todos vocês Agradecer a audiência, agradecer o apoio O suporte de todos vocês que têm Me acompanhado nas redes sociais Ontem, pessoal, foi o dia Municipal Dia municipal Dia 26 Dia municipal Do combate ao racismo no esporte Um tema muito importante Polêmico Polêmico Porque você tratar de racismo É polêmica Porque o racismo é algo institucional É algo que tem um império Muito grande Mas quando você se vem Para tratar de um assunto como esse Vem um divisor de águas Muitas vezes você não pode nem esclarecer De forma bem explícita Os fatos Porque senão você pode Ter um grande problema Mas aqui é diferente Aqui é diferente Aqui a gente fala Aqui a gente discute E eu sei que você não vai me abandonar Que você vai estar aqui comigo Discutindo o assunto Racismo no esporte Você está aqui comigo Até as 13 horas E eu trouxe aqui Para discutir comigo hoje Uma figura muito importante O Dito Ele que tem uma escolinha Infantil Uma escolinha Eu acredito Que com Uma alta gama de idade Eu acredito Que de 13, 14, 15, 16, 17 anos Mas eu vou deixar que ele mesmo Explique sobre isso aqui E ele pode falar com propriedade O que significa o racismo no esporte Ele que tem a escolinha Arca da Aliança E de muito sucesso Viu pessoal É um homem com muito gabarito Vamos receber aqui Dito Olá Dito Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Um forte abraço aí Para todas as pessoas Que vêm acompanhando Esse trabalho esportivo E nesse dia Que se comemora O dia do preconceito A cor, a raça Então nós vamos debater Um tema muito importante aqui No qual todos vão ficar Feliz, satisfeitos E eu me sinto muito honrado De estar recebendo Esse convite aqui Da nossa vereadora Que vem fazendo um trabalho Não só bem na política Mas também no esporte E é uma honra recebê-lo aqui Eu tive a oportunidade De ver você em campo Com uma gama muito grande De jovens Para começar Me diga aí Você começa a atender De que fase? Qual é a fase que você começa? Qual é o tamanho das crianças Que você começa a atender Para inserir eles nesse esporte? Me explique aí Isso é uma pergunta muito interessante Porque muitas mães Elas me procuram Para saber De que faixa de idade Pode se começar o trabalho Dentro do futebol Os fundamentos se começam Da parte de baixo Isso depende da inteligência Do biotipo Então A gente Com cinco anos de idade Se o menino Ele já tiver Uma inteligência Que a gente entenda Que já pode coordenar Na memória Os trabalhos A gente já pode começar A dar o pontapé inicial A partir de cinco anos em diante Começando os primeiros passos Para o futebol Que ótimo ver Cinco anos Uma fase Onde a criança Realmente começa A despertar E quando ela tem Já esse Vamos falar Esse filler Para o esporte Com os cinco anos Ela já vai Demonstrando isso Né Edito? Isso Porque o futebol Hoje se começa muito cedo Também se pode Encerrar cedo Então quando a criança Ela começa com cinco anos Quando ela chega à idade De oito, nove anos Ela já tem uma preparação Para o mercado do futebol Claro Não se faz um contrato Com oito, nove anos Mas ela tem noção Do que é trabalhar Com a perna esquerda Trabalhar com a perna direita Já sabe Como é o domínio de corpo O ajuste de corpo Para se dar um bom passo Uma boa finalização É Que ótimo É E daí você segue Até que fase Até que Qual a faixa De idade Começando dos cinco Vai até que idade Que você trabalha Isso é relevante Porque às vezes tem No mercado Quando a gente pega um menino Dentro de uma escolinha Com 16, 17 anos Para muitos clubes Não é muito útil Porque ele não tem Experiências de jogos Não tem experiências De viver em concentração Não tem experiências De viagem Então você pode atrapalhar O trabalho E ir dentro de um grupo Mas a gente trabalha Por quê? Porque se o menino Ele estiver dentro Do que a gente espera dele Que é o comportamento A educação E o principal Que é o comprometimento Dele Pode se ainda aparecer Alguma oportunidade Para ele Ah tá Agora eu quero fazer Uma pergunta aqui Que não quer calar Viu Dito E eu sei que você Vai me responder Com propriedade Atenção mulheres Vamos procurar saber Por que é tão restrito O número de mulheres No futebol Porque as mulheres Têm capacidade Nós mulheres Temos tanta capacidade Quanto os homens Só basta Que ela seja treinada Então Por que Dito Que os clubes Não se interessam Essa é uma pergunta minha Não sei nem se está correta Por que os clubes Não se interessam Né E investir no futebol Feminino Nos diga isso aí Olhando ali Eu quero que você dê Essa resposta Eu estou perguntando isso Em nome de todas as mulheres Bom O futebol Hoje feminino Ele está ganhando Grande destaque E a FIFA Reconheceu isso Como uma grande forma De poder também Ter o futebol feminino Ativo E hoje Uma regra FIFA Que tem Que todos os clubes Profissionais Possam obter O futebol feminino Então hoje Os clubes Que tem o futebol feminino Eles são obrigados A registrar sua carteira E dar todos os direitos De um atleta masculino Mas qual é a grande Diferença Em muitas ocasiões Chama-se o preconceito Talvez seja Por medo Dela Produzir O que o homem Produz Os títulos Que talvez O futebol feminino Dê E o masculino Não dê Recentemente A gente viu agora A seleção Americana Sendo campeã Mundial da Copa do Mundo E a capitã Do futebol feminino Ela foi contemplada Como prefeito Da cidade Em homenagem Dando o prêmio De um troféu E ela na frente De todo mundo Disse Por que Os jogadores Masculinos Da seleção Americana Eles ganham Tanto valor E a gente Não ganha Sendo que nós Já fomos campeões Seis vezes E eles Não foram campeões Em dias nenhum Então encurralou Então encurralou o prefeito Então aos poucos A gente está vendo Que a nível mundial O futebol feminino Ele está ganhando Grande destaque E se você é mulher E você por algum motivo Você não está conseguindo Fazer o que você gosta O que você ama Entenda uma coisa Você não faz A resposta A resposta do dito Ele distribui Essas responsabilidades Aos clubes Você colocou Aqui agora Ela perguntou Sobre a questão De valores A desigualdade Só dito que isso Não acontece somente no futebol Acredite Essa questão É uma questão corriqueira Em todos os lugares Eu me atrevo a dizer Em todos os lugares O único Que você Vê que não tem A disparidade De salário É a política Porque não tem Mesmo como Eles fazerem Uma redução Eles fazem Essa redução De maneira diferente Na ocupação As mulheres São em menor número Números muito irrisórios Porque ocupam Uma cadeira No parlamento Tá Essa é a Maneira De que o machismo Centraliza E impede O crescimento Da mulher Dentro da política Mas dentro Do futebol Dentro do esporte De modo geral Como essa mulher Colocou Ainda que as mulheres Se destaquem Como essa equipe De futebol Que nunca havia Tido nenhum tipo De vitória Nenhuma relevância Vamos colocar assim E sendo Que seria Diferente Que foi diferente Com as mulheres Mas quando chega Na igualdade Salarial Há uma disparidade Muito grande E não é à toa Que é por isso Que nós estamos aqui Com um assunto Muito importante Além desse Você trouxe Isso à baila Parabéns Porque isso é um incômodo Para nós mulheres É uma luta Muito grande Enfrentada Por nós mulheres Essa igualdade De gêneros Isso em todos os sentidos Mas existe uma outra questão Aqui que nós estamos aqui Para discutir Que é o racismo No esporte Nós sabemos Que Essa é uma praga Eu chamo de praga Porque é destruidora Uma praga avassaladora Que nós vemos Enfrentando uma luta Você sabe que são Muitos os ativistas Negros Que vem lutando Para combater O racismo Mas é algo pertinente É algo pertinente E assim também Tem que ser A nossa atitude Nós temos que ter A mesma pertinência No tocante A combater Esse problema Que é muito 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 sério E você Como o grande Preparador Que é Com alunos Para o futebol Você deve conhecer Bem dessa causa E eu quero ouvir Aqui De você A sua visão Sobre essa questão Do racismo O impedimento Do crescimento Do racismo Dentro do esporte Por favor Coloque isso Para a gente Eu tenho 11 anos Vivendo dentro do gueto Nas palafitas E nos lugares Onde as pessoas Julgam Que ali Há índice de droga De discriminação Então Ao longo desses 11 anos A escola da vida Me ensinou Em todos os sentidos E uma das causas maiores Justamente É o preconceito Quanto a cor negra A gente sabe Muito bem Que dentro de favelas E vielas A maioria Dos meninos Ou meninas São negros E pessoas Com um baixo índice De condições financeiras Então São negros Que eles lutam Para ganhar seu espaço Como qualquer pessoa Até porque É um dos esportes Mais acessível É mais acessível Que é o que mais Cabe As pessoas De baixa renda Você vê que Praticamente Em cada casa Nós temos ali Um garoto Que joga futebol Eu não quero te interferir Não Mas eu tenho um irmão Que ele foi Inclusive Estrelacionado Tá Para Agora eu já não sei Que time Porque sinceramente Eu sou um pouco Não entendo bem disso Mas o meu irmão Nailton Ele foi Selecionado Joga uma bola Braço quebrado Amigo Braço defeituoso De tanta bola Que joga Porém ele teve Uma oportunidade E ele foi Quem desperdiçou Tá Depois de ter A oportunidade Ele brincava muito Ficava muito Ligado com piscina Com essas coisas E não se interava Então aí ele Teve que voltar Mas ele teve Uma oportunidade Mas pode concluir Sua fala O negro Ele prova A cada dia Que ele é capaz Enquanto uma pessoa Que tem uma boa aparência Dentro dos conformes Do que o solicitante Tá querendo Então eu sempre Costumo dizer Que independente Da cor A pessoa tem que Ser autêntico Ele tem que Se mostrar O seu valor O principal detalhe Para uma pessoa Da 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 comunidade Pobre E que se considera Negro E que é negro Tem que se amar Tem que se valorizar Porque vai sofrer preconceito Independentemente Onde ele esteja Então quando você Tem uma autoestima Quando você tem Um valor próprio O que vem pra você Não te atinge Porque você se ama Eu sempre costumo Dizer aos meus Quatrocentos alunos Independente Que seja negro Ou não E nós temos Que ter o valor próprio Ninguém tem o direito De tirar o nosso valor Então Quando a gente Vê os preconceitos Dentro do futebol Tipo A gente Vê muito Muitas informações E Vídeos Mostrando Atletas Dentro do campo Sendo xingados Chamados de macacos Odiados Odiados Na verdade Por sua cor Odiado Porque é uma expressão De ódio Uma expressão De revolta E a gente vê Jogadores Consagrados Com salários Milionários Eles choram Perante as câmaras Então eu fico me perguntando Como pode Um atleta Que tem Tanto prestígio No futebol mundial Que tem um salário Milionário Titular Ele chora Perante as câmaras E o mundo Pelo preconceito Que sofre Então a gente vê Que Independente da condição Financeira Existe o lado Do preconceito E é uma doença Muito misteriosa As pessoas Têm que procurar Descobrir Onde está a falha Para ter o acerto Como eu digo Se você tentar Fazer com que As pessoas Te entendam Você não vai conseguir O verdadeiro entendimento Está no seu valor Que você É útil Naquilo que você faz Você traz alegria Para as pessoas De indiferentes classes Cor Ou religião Nós vimos recentemente O jogador Marinho Do Santos Pelo fato De ele errar O lance E o time dele Perder Ele chegou Nas redes sociais Chorando Porque um treinador De um clube Que eu não estou bem Prefiro não falar Chamou ele De um negrinho E ele se sentiu Muito mal Se sentiu incapaz De poder naquele momento Responder Mas quando ele Estava sóbrio em si Ele foi nas redes sociais E ele Se deu Se lançou Ao ponto De chorar Então costuma dizer Se você que está Do outro lado Que já sofreu Um preconceito Ou se você é Uma pessoa negra Ou negro Se tenha valor Porque sempre vai existir O preconceito Você não vai conseguir Fazer com que as pessoas Entendam você É você que tem Que entender as pessoas Mas quando você Entende as pessoas É porque você Tem um valor próprio O grande problema Do racismo No esporte Eu vou colocar logo Aqui as imagens Você trabalhando No esporte Porque já falaram Comigo que eu tenho Que colocar Coloca as imagens Dele aqui A gente vai mostrar Aqui o dito Tá Em atividade Pode soltar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Joga a bola, joga a bola, joga a bola Joga a bola, joga a bola Tá, tá aí o trabalho, eu tive e vi lá muita gente, inclusive eles colocaram aqui uma imagem, mas eu vi lá muita gente no dia que eu estive, né, lá vendo o seu trabalho. Agora, Dito, tem uma coisa que é preciso se discutir, ainda que a pessoa negra, ela tenha o seu devido valor, ela reconheça esse devido valor, mas quando ela tem um entrave que impede que ela ultrapasse, porque você, como o treinador que é, você sabe que tem o entrave, existe, porque você tem ali uma barreira, Você tem ali, eu não me entendo bem, você está livre para retomar na fala que eu tiver e que for incoerente e colocar ela da maneira correta, mas nós, eu acredito que dentro deste parâmetro tem ali aquele que, quem decide, aquele que chancela, na verdade, a oportunidade daquele garoto ingressar, né, pra que ele venha realmente ter uma oportunidade. E quando você tem ali uma pessoa dessa forma e que ela é racista, que ela, 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 ela não deixa aquela pessoa simplesmente pela cor, ainda que aquela pessoa tenha capacidade de entrar, é um crime, além de ser um crime muito grande, é você matar um profissional. Porque nós temos aí vários talentos, se duvidar em cada esquina, você como treinador sabe, nós temos aí um garoto, nós temos aí um talento em cada esquina, mas nós não temos ali dentro do profissional esses talentos com essas oportunidades de trabalho. E nós sabemos que uma das coisas que impede é justamente isso, é justamente porque o garoto que vem da comunidade, em sua maioria são garotos negros, são garotos com baixa escolaridade, meninos que têm talento, mas que eles não tiveram oportunidade de ter, não é, um estudo, um ensino considerável, de estarem em um patamar de igual para igual. Eu digo isso, eu digo isso, é dentro de ensinamentos, não está ainda que dentro da capacidade física, o desenvolver, muitas vezes o menino é até melhor, mas não tem uma oportunidade. Além de ser um crime, é justamente um parâmetro que mata dentro da pessoa o sonho que ela tem, porque ela é vítima do racismo, ela é vítima de um preconceito e por isso ela tem a sua oportunidade retirada. Isso é um crime e que nós vemos constantemente e não é fácil uma pessoa se superar dentro de uma questão como essa. Não é tarefa fácil, eu digo para você porque eu sofro na pele a discriminação, nós negros temos todos os dias, não é no esporte para quem é do esporte, na política para quem é na política, no direito para quem é do direito e por aí vai. Mas que tudo se resume em uma coisa só, o preconceito. Não é uma coisa só, o preconceito. E a maioria dos sonhos são enterrados. Quantas crianças que tem aí, que tem a capacidade, quantos adolescentes que tem a capacidade, só faltou oportunidade para ser um leimar na vida, mas que não tiveram a oportunidade. E justamente para ser negro. Então é uma expressão de ódio, é uma expressão muito ruim de superar a pessoa ser vítima de algo dessa forma. E isso traz transtornos psiquiátricos. Psicológicos. Porque muitos meninos, muitos meninos na comunidade que eu venho trabalhando, eles se sentem tão para baixo, mas tão para baixo, que chegam ao ponto de ele não ser mais o mesmo aluno, não ser mais o mesmo filho, ele não ser mais o mesmo amigo. Olha, atenção, olha que fala importante, olha que relevância tem essa fala que ele está colocando aqui. Tem crianças que nunca mais conseguem ser a mesma criança, não conseguem ser o mesmo aluno, justamente por ser vítima de racismo e não ter uma oportunidade. Eu tenho uma pergunta aqui para você, Edito, Tiago de Águas Claras. Parabéns, vereadora, pelo programa. Estou mandando, estou amando ver os temas desse programa, viu? Você arrebenta. Um salve para esse mestre que está aí contigo. O grande Dito, sou fã. Queria saber de Dito se na escolinha futuramente vai ter treino para formar time de mulheres. Abraço, Guerreiro. Ele está perguntando isso aqui. O Tiago de Águas Claras. Primeiramente, quero agradecer por você ser um ouvinte e participante desse trabalho. E a segunda questão é quando é não. Já acontece. Eu sou uma pessoa que eu trabalho no clube de futebol e eu dei o primeiro passo a ser o observador técnico em busca de talentos femininos. E graças a Deus, com grandes objetivos. Hoje eu consegui trazer do gueto, da favela, de onde as pessoas desvalorizam valores. E hoje está arrebentando no Esporte Clube Bahia. E dentro do meu projeto, qualquer menina que chegar já está trabalhando na minha escolinha, já está ativa. Nós estamos trabalhando com os devidos cuidados, né? Graças a um apoio muito grande que nossa amiga e vereadora deu para a gente no nosso trabalho. E temos o futebol feminino. Nós estamos trabalhando a menina, por incrível que pareça, por igualdade. Ela trabalha junto com todo mundo. Independente dela saber ou não. Porque eu gostar não quer dizer que a pessoa está pronta para fazer. É um aprendizado. Então, ela hoje, independentemente de cor, classe, religião, ela vai estar dentro do grupo, treinando com o grupo. Independente se as meninas que já estão à frente dela, ela vai entrar e vai trabalhar como todas iguais. Ok. Dito, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. É o Silvio Araújo do Alto do Cabrito. Dito, em 2019, o clube... Me ajude aqui. O clube... O Globo Esporte. Ah, mesmo na clube. O Globo Esporte passou seis meses ouvindo atletas e treinadores negros de 60 clubes da série A, B e C. E é. E o levantamento feito sob a condição de anonimato por parte dos entrevistados aponta 48,1% afirma terem sido vítimas de racismo no futebol. Esses números alarmantes se dá pela falta de punição. Ele quer saber de você se esse número que se deu aqui, mediante tudo isso aqui que aconteceu, é por falta de punição que há o racismo no esporte. Sim, claro. Porque se deve ter uma comissão técnica que deve ser coerente, da mesma forma que uma pessoa da pele clara tem a possibilidade de estar entre a maior porcentagem, por que não menos porcentagem para a classe negra? Então é uma forma, assim, de poder observar, de poder ter uma pessoa que possa estar entendendo desse assunto e detectar esse problema, para que as condições sejam iguais, tanto para o negro quanto para o branco. Você vê as pessoas que vão assistir ali, quando um negro, ele tem uma atitude que desagrada no tocante ao outro time, ele é atingido, né, de forma cruel. E principalmente pelas suas redes sociais. Chega o ponto de atletas que eu tenho, ele não vê televisão, ele não pode abrir seu Instagram. Para se poupar. Ele reserva a sua imagem e não trazer dentro dele uma angústia, uma amargura. Eu tenho atletas dentro da minha escolinha, que ele já vê para mim chorando, dizendo para a pessoa que o futebol não é para mim. Eu digo, por quê? Pelo fato das pessoas não me aceitarem. Eu tenho uma mãe negra, pobre, passo muita dificuldade, e eu sei que futebol é para empresários, e empresários só gostam de meninos que têm a condição financeira para dar para eles também. E aí eu tenho que entrar como psicólogo, porque já não é futebol. Já é uma situação que já entra na psiquiatria. Então o atleta tem que estar com a cabeça boa para poder aprender. O professor tem que ser, além de um professor, tem que ser um pai, tem que ser um amigo. Nessa hora o atleta precisa de pessoas que possam fazer com que ele tenha valor. Que o que ele faz não é porque uma ação tem que provocar uma reação dele de existir. Então é muito difícil esse trabalho e o que vem acontecendo no mundo através do preconceito. Mas se você está aí, nunca se deixe de se levar por essa situação. Como eu sempre falo, se tenha um valor e coloque sua cabeça no seu devido lugar para a raça assinante de você tomar uma decisão de querer deixar de exercer aquilo que você tanto ama de fazer. Ok, olha, nós temos aqui a Giovana Soares. Dito, você já presenciou algum comentário racista de outras pessoas com os meninos da sua escolinha? Conta para a gente também um pouco da sua trajetória. Trajetória. Parabéns pelo trabalho, vereadora. Estou encantada com o seu trabalho. Tenho acompanhado e divulgado a divulgação dos seus projetos. Ela quer que você fale um pouco da sua trajetória e que se você já presenciou dentro da sua escolinha algum comentário racista contra alguma criança negra. Bom, a primeira questão quanto ao preconceito racial. Já sim, e não foi uma vez, e não foi há anos atrás, vai acontecer sempre. Como eu trabalho com trabalhos públicos, com pessoas, então se eu guardar minha imagem, eu guardo a imagem dos meus atletas. Eu não posso estar se expandindo nem brigando por uma coisa que eu não sei se eu vou ter objetivo. E se eu tiver, eu não quero ganhar seguidores desejando minha miséria e meu fracasso. Eu procuro resolver isso de uma forma bem legal, no qual eu possa chegar para a pessoa que discriminou e passar para ele por que essa situação e por que há diferenças de classes com religião. E nós vamos tentar reeducar essa pessoa, porque eu também quero ganhar essa pessoa. De repente, essa pessoa tem até um negro na família. E se ele discrimina esse atleta na escolinha, uma pessoa de fora de dentro, então ele também discrimina seu próprio parente. Nós vamos tentar conversar, se reconciliar, para fazer que essa pessoa até não queira deixar de fazer o que faz, mas pelo menos respeite. E suas opiniões que venham ofender alguma pessoa, possam ser guardadas. Quanto à questão da minha trajetória, foi uma trajetória também de muita discriminação. Há 11 anos atrás eu comecei como qualquer um, então me discriminava o que eu não era nada, que eu nunca fui jogador, que quem era eu para estar no campo com 150, 200 meninos, querendo ensinar o que eu nunca vivi e nunca presenciei. É mesmo? Você sofreu esse tipo de... Sofri, sofri. Entrava nas minhas redes sociais, dizia que eu era maluco, que eu não tinha condições, que quem era eu que ia destruir minha carreira, minha vida, que ia destruir a escolinha, e que os melhores meninos iam roubar da escolinha porque eu não tinha capacidade. Agora eu quero perguntar, agora eu quero saber, quantos meninos tem a escolinha hoje? Quando eles faziam isso, eu tinha na faixa de 250 meninos, hoje são 400. Que sirva de exemplo. Que sirva de exemplo para você que está sendo vítima de racismo, de discriminação, que sirva de exemplo. Que você pegue essa força, que você pegue essa garra, que você tome isso como exemplo e que você foque no seu objetivo. Eu tenho aqui a Selena Matatu de Brotas. Oi, vereadora. Sou atleta negra. Eu jogo futebol e, infelizmente, me vejo pouco representada como mulher negra no futebol. Mas isso não me faz desistir. Tenho a jogadora Formiga como grande exemplo. Mas por que ainda faltam mulheres negras como técnica no futebol, vereadora? Um abraço para o gigante dito. Tem meu respeito. Tem meu respeito, viu, cara? Ó, amiga, você está me perguntando por que não tem técnicas no futebol feminino. Eu deixo para ele responder, porque eu não sei lhe dizer nem os números das camisas. A única coisa que eu sei, que eu vou lhe dizer, que eu entendo é que as cores do Vitória, é vermelho, né? Isso, preto. E do Bahia, azul e branco. O Bahia está aqui, meu amigo, que eu estou aqui com ele, um cara safro, inteligente, graças a Deus. Agora eu sou Vitória. Então eu nem sei direito como é a cor aí. E o Bahia eu sou Vitória na cabeça. Por quê? Por quê? Agora vocês vão entender. Eu não entendo nada de futebol. Mas é assim. Lá em casa, meu irmão é Vitória. Aí o meu primo é Vitória. Aí o meu filho é Vitória. A menina é Vitória. Meu amigo Jorge Antônio é Vitória. Certo? Os meninos lá da empresa que eu trabalhava é Vitória. Aí eu sou Vitória também. Por causa disso. Aí eu passei a brigar. Porque eu sou Vitória, eu sou Vitória, eu sou Vitória. Mas é por causa disso que eu sou Vitória. Por nada mais. Entendeu? Bom, como eu deixei claro, né? Alguns minutos atrás, o futebol está em constante evolução. E por esses dois, três anos atrás, né? E para o futuro, é que as coisas estão começando a se evoluir. Então, hoje, a técnica, os estudos, estão se aproximando de todas as mulheres. Tanto como atleta, quanto para questões técnicas. Mas, sim, você vai conseguir ver, sim, treinadores de futebol feminino. Porque no Bahia já temos um auxiliar negra. Temos um treinador do futebol feminino, auxiliar de treinador negro. Então, quer dizer, as coisas estão se encaminhando para o lado coerente. Essa situação de ter ou não ter, isso vai ser momentâneo. Porque tem uma pessoa que está aqui com a gente, que está sobre esse tema. Que está buscando essa igualdade. E quando tiver pessoas que estejam à disposição de querer igualar as raças, as cores, as religiões, ou o precocente de qualquer forma, nós não vamos conseguir chegar a 100%. Mas, se você ou qualquer outra pessoa, nós, se interessarmos para isso, com certeza, a gente vai ter um índice muito grande aí, de uma porcentagem muito crescente aí, de igualdade. Ok, e eu quero aqui agradecer a Gibi Filmes. É a empresa que faz a live, que coloca no ar, como vocês estão vendo aqui, que exibiu o Maria Filipe, o prêmio Maria Filipe, sem nenhum problema, nas redes sociais. Eu quero aqui anunciar e agradecer por essa parceria que está conosco toda semana, e que faz um trabalho bem feito. Um trabalho que me deixa muito satisfeita. E está aqui, né, conosco sempre. Gibi Filmes. Você que se interessa, pode procurar falar comigo e procurar na minha rede social. E a Gibi Filmes estará aí, prestando total assessoria a vocês. Ok? Agora, eles estão reclamando comigo aqui. Recebi um comentário, por favor. Aqui escrito, né, que mandaram aqui para mim. Por favor, tire um tempo para ler os comentários, porque estão assim. Dizem que o povo está aí assistindo e comentando. Então, vamos lá. Deixa eu ir aqui. Edmilson Lopes das Neves. Desejo que você abrace sua próxima gestão, a bandeira, de incluir na formação educacional a cultura e o esporte como ferramenta de transformação nas escolas públicas, tanto estadual como municipal. Esse é o comentário do Edmilson Lopes das Neves. Cristiano Santos. É isso aí. Tema muito interessante. Talento não tem cor? Nem classe. Parabéns, viu, Cristiano? Você está completo de razão. Não tem cor, não tem classe. Sabe o que eu acho, Cristiano? O que precisa é fazer um trabalho com esse povo que está na frente, né? Essas pessoas que ficam na frente precisam fazer um trabalho de conscientização para que esse povo entenda o quanto eles têm perdido, o quanto eles têm impedido o crescimento na sociedade com essa questão racista. A gente viu recentemente agora, né? As faculdades e universidades não se chegou ao que a gente espera, mas já tem cota. Já tem uma porcentagem para a classe negra. Então, quer dizer, João, é uma evolução que antes não tão pouco a porcentagem era de negros. Hoje tem porcentagem para o negro. Então, quer dizer, não é isso tudo. Mas já tem uma evolução muito grande. Então, se a gente continuar lutando pelo direito da igualdade, do preconceito, nós vamos ter uma situação bem, uma crescente muito boa dentro do esporte, não só no esporte, nos estudos, né? Em todos os sentidos. Eu me atrevo a dizer aqui, por todos os ativistas negros, por mim e por todos, que não daremos nenhum passo atrás. Iremos avante e iremos chegar aonde nós temos o direito, aquilo que nos foi usurpado, haverá luta, haverá luta, haverá luta, haverá luta. Eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua parte, os demais ativistas fazendo a parte deles e nós vamos chegar aonde é preciso. Com certeza. Isabel Lima Souza, boa tarde. Muito bom esse projeto, crianças e adolescentes, para crianças e adolescentes. Ednei de Santana, show de bola esse programa. Davi, melhor programa. Karine Oliveira, excelente tema. O esporte, a nossa sociedade baiana que se constitui da maioria negra, precisa de pessoas que lutam por nós, assim como nossa vereadora Iriu da Silva. Luana Ferreira, que coisa linda esse projeto. Natalia Santos, parabéns pelo programa, o tema excelente. Armênia Elohim, hoje dia do psicólogo e de sua importância esse tema. Hoje é o dia do psicólogo, então parabéns a todos os psicólogos, parabéns a você que mandou esse lembrete para a gente, Armênia. Eu quero desejar um ótimo dia a todos os psicólogos, que tem um trabalho muito importante, que realmente tira muita gente que está no fundo do poço, quando trata ali, quando cuida. Parabéns a todos os psicólogos e que hoje seja um dia louvável a vocês. Eliane dos Santos, ótima fala, senhor dito, para você. Como sempre, a nossa vereadora Iriu da Silva, trazendo ótimos debates para uma reflexão social. Enriquecedor esse tema, o racismo, vem crescendo muito nesse século XXI. Precisamos combater esse violador de direitos. Cada pessoa com a fala, tendo consciência do que realmente é, realmente, violador de direitos. A gente vê, né, o quanto esse tema é importante e chama a atenção das pessoas, né, que cada pessoa tem uma forma de pensar e de agir, mas todo vem com o mesmo objetivo, de defender essa falta de direitos do negro e do branco. Luana Ferreira, parabéns a dupla por estar disposto a debater esse tema. Clécio Vieira, Clécio Maria, é necessário políticas públicas voltadas, de fato, à mulher e no combate ao racismo. Sérgio Souza, boa tarde a todos. Cheguei a tempo, mas sem luta não há vitória. Pra cima, com toda a força. Angela Paz, o esporte é mais uma ferramenta de ascensão social. E ela fala com propriedade porque a Angela Paz, ela é uma pessoa que trabalha, né, com crianças e ela tem, realmente, condição de falar sobre isso e ela sabe que, realmente, o esporte é mais uma ferramenta de ascensão social. Ela é uma conselheira tutelar de alto nível, alta patente. Beijo pra você, Angela. O esporte faz, né, amizade dos garotos, independente da cor, porque torna-se uma equipe, torna-se um grupo. Então, o que um pensa, todos vão pensar, independentemente da cor, raça ou religião. Olha, tá aqui o meu amigo, meu irmão, Nailton. Viu que eu tinha falado dele no início do programa? Olha aqui o que ele colocou, tive todas as condições pra ser atleta. Fui base, esporte Clube Bahia, também fui aprovada no Vitória. É verdade. Parabéns. Só que ele era muito criança na época e ele se preocupava muito em brincar. Mas ele teve, realmente, a oportunidade. Cristina Menezes, beijo pra você, meu irmão. Te amo de coração, viu? Cristina Menezes, verdade, pra cima contra o racismo. Beto, pra mudar. Essa que é a vereadora Irina da Silva. Deus continue te abençoando. Amém. Raimunda Mendes, muita falta de senso. Por dentro, o sangue de todos é vermelho. Quer dizer, falta de senso das pessoas que... É mais comentários, né? GCM Adeuzi. Isso aí, ocupar os espaços. Ana Cláudia Jesus Santos. Arrebentou, gostei. Daltonascimento. Muito bom esse bate-papo esportivo. Eliette Souza. Parabéns pela iniciativa... Neste debate da mulher no esporte. Caio Santos. Infelizmente, as mulheres negras têm sido minoria no esporte e na Câmara Municipal de Vereadores. É em todo o campo, Caio. É uma luta muito grande de nós, mulheres, para ocuparmos os espaços. Mas nós estamos na luta e tenha certeza que em tempos bem próximos você vai poder comemorar conosco. Porque eu estou vendo aí que você é um cara que luta pelas mulheres. Parabéns. Nós precisamos de mais homens assim. Ney Brito Brito. Parabéns. GCM Adeuzi. Vamos mudar essa realidade. Geraldo Pires. Parabéns pela iniciativa vereadora. Adilson França. Faz um grande trabalho social em Salvador. Lucas Moreiras. Parabéns pelo trabalho social que a senhora faz. Jacinene Santos. Racismo no esporte precisa ser discutido e enfrentado. Carlos Campos Júnior. Essa ação, essas ações são muito importantes. Essas ações são muito importantes. Eveline Jesus. Esporte é muito bom para crianças, adolescentes, acupamento e tira das coisas ruins. É verdade. Só queria só mandar um grande abraço aqui para esse Geraldo Pires. Ele é de Coaraci. Então está aí o trabalho da vereadora sendo divulgado lá na cidade de Coaraci. Um abração para você, Geraldo Pires. Para você, sua casa e sua família, meu amigo. Deus abençoe. Abraço também, viu? Abraço que ele me chamou. Ele não é daqui, é do interior. É de Coaraci. Coaraci. Muito obrigada, viu? Alain Rosário. Isso é importante debater. E vem acontecendo e crescendo cada vez mais. Maria José Batista. Muito produtiva e saudável o esporte. Parabéns pelo programa. Luana Ferreira. Dou maior apoio a essa mulher guerreira. Parabéns, Irêlda. Bom. É comentário demais, viu? Isso é... Laysa Oliveira. Isso é porque o programa está realmente sendo bastante divulgado. Laysa Oliveira. Sentimento ruim para ambas partes. Porque quem combate o racismo não tem um autoconhecimento. E quem sofre não consegue esquecer. Não entendi. Não entendi. Sentimento ruim para ambas as partes. Porque quem combate o racismo não tem um autoconhecimento. E quem sofre não consegue esquecer. Sinceramente, eu não entendi. Quem combate o racismo não tem um autoconhecimento. Mas como que a pessoa não tem um autoconhecimento se ela está combatendo algo que é ruim? Sinceramente, eu não entendi. Talvez tenha entrado alguma palavra quando ela digitou no computador, né? Isso. Eu não entendi, não. O trabalho de dito é extremamente inclusivo. Preocupação com crianças e adolescentes de comunidades. Poucos têm. Parabéns para ele, guerreiro. É o William Pereira que fez esse comentário. GCM Marcial. O treinador é tudo. Está dizendo aqui o guarda municipal GCM. E a Raimunda Mendes. Isso mesmo. Sobre o nosso valor independente da cor. A palavra que você falou de se valorizar. A Raimunda está aqui. Dito. Muito bom o seu trabalho. Sua iniciativa. Mestre. E veja o quanto é necessário. Você tem um aparato maior. Interdisciplinar. De apoio aos jovens. Para que possamos ter frutos. Eu torço pela Bahia. Mas. Eu torço pela Bahia. Tema ótimo. Bom, gente. Olha. Eu vou ficando por aqui com os comentários. Porque tem muito comentário. Tá. Ficou alguns sem ler. Eu peço a vocês que vocês me desculpem. Porque tem comentário demais. Tá. Eu já li aqui. São mais comentários. Eu já li. Tem alguns aqui. É Marli. Bárbara. Vereadora. Sou Marli. Do projeto Mulher Aflori. Gostaria de saber. Porque algumas pessoas. São mulatas. Se acham branca. E discrimina. A própria pele. Justamente. Por ser vítima de racismo. Tem a autonegação. Tem pessoas que se negam. Negra. Marli. Justamente. Pelo preconceito que elas sofrem. Então. Porque nós temos aí um colorismo. Né. Nós temos o negro. Com uma pele um pouco mais clara. Mas que é negro. Nós temos o negro retinto. Que é o meu caso. Eu sou literalmente negra. Preta. Então. Nós temos aí uma gama. E. Tem muitas pessoas que se autam. Tem a autonegação. Justamente. Por sofrer. Bastante preconceito. Tem muitos outros comentários. Eu vou deixar. Porque. Já está na hora da gente ir embora. Falta cinco minutos. E. Eu quero aqui. Agradecer. Ao meu amigo. Dito. Eu quero. Dito. Que você. Coloque aqui à disposição. O seu endereço. É tudo seu. Aonde te encontra. Pessoas que. Querem tratar com você. Sobre o assunto. De crianças. Na escolinha. Você pode. Falar para elas. E dar o. O endereço. E se você tiver. Alguma fala. Que você queira ressaltar. Fique à vontade. A escolinha de futebol. Arca da Aliança. Ela hoje. Realmente. Ela é uma referência. Tanto na parte. Educacional. Não é. Familiar. E dentro do esporte. Qual o intuito da escolinha? É socializar. Aonde a desigualdade. Ela existe. Então. Eu. De uma certa forma. Eu não digo. Que vou mudar. Mas eu digo. Que posso ajudar. Ela fica. No bairro do Uruguai. Ou Jardim Cruzeiro. Porque para muitos. É Uruguai. Para muitos. Jardim Cruzeiro. Ali. É. No campo. Da. Do Marisco. Colado. Com a igreja católica. São Jorge. Funciona. Todos os dias. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. E sexta. Às quatorze horas. Até. Às dezessete. Dezesseis e trinta. E dia de sábado. Às treze horas. No campo do Batistaca. Ali no Uruguai. Deixando claro. Que às vezes. Também. Tem aquela menina. Que ela. Pelo fato. De ser negra. Ou não. Ela tem um preconceito. De estar dentro do campo. Dizendo. Poxa. O que minha mãe vai achar. Se o futebol. É coisa de homem. É machismo. Eu também quero te dizer. Que se você. Realmente. Tem sonho. E objetivo. Qual é a diferença. De você estar no campo. Lutando pelo seu sonho. E que consiga. De uma pessoa. Que é um advogado. De uma pessoa. Que é um arquiteto. Ou mesmo. Uma vereadora. Diferença nenhuma. Você vai ter sua carteira assinada. Você tem seu salário. Você tem sua dignidade. E seu respeito. E o principal. Sonho realizado. Então. A escolinha de futebol. Cadaliança. Ela abrange. De cinco anos. Até dezesseis. Dezessete anos. Até pender. Dezoito e dezenove. Como é o tipo. Da pessoa. A gente faz uma triagem. Para que faça parte. Dessa família. Qualquer coisa. Meu contato. É 87110054. Que também é meu WhatsApp. Qualquer um de vocês. Pode vir. A escolinha não é paga. Justamente. Pela igualdade social. Eu já trabalhei. Numa escolinha. Que era pago. E via. Que as mães. Que tinham seus filhos. Mais claros. Ela exigia. Que seu filho jogasse. Sendo que. Os negros da periferia. Que tinham DNA do futebol. Que era propício. A ele. Estar mais. Informado. Do futebol. Mais treinado. Então quando eu formava um time. Que a maioria era negro. As mães. Dos seus filhos. Brancos. Viam me apertar. E exigir. Porque ela pagava. E o filho dela não jogava. Me deixava encurralado. Só que eu dizia. Eu estou no campo. Para dar o melhor. Pela minha equipe. Sem saber. Quem é. Quem. Eu só quero saber. O que pode produzir. Então se você está aí aquado. Por você ser negro. Ou negra. Se você. Mora em lugar distante. Ou não. A escolinha está aberta para você. Sem custo. Nós apenas. Só quer que você se dedique. E realize seu sonho. Caso não consiga. Eu tenho certeza. Que a cidadania. Vai oferecer um pouco. A acrescentar na sua vida. Linda. Linda fala. Vocês prestaram atenção. No que esse homem esclareceu aqui. Ele já trabalhou em escolinha. Que era paga. E por ser paga. As mães de crianças brancas. Exigiam que as crianças. Fossem. Contratadas. A isso. Jogasse de primeira. Ou jogasse de primeira. Porque as negras. Ela não pagava. Porque os meninos. Era de periferia. Muito pobre. Então. Algumas mães. Chegava para mim. Quase que chorando. E dizia. Ô professor. Se eu for pagar. Essa escolinha. Não é minha. Essa escolinha. Foi uma escolinha que eu trabalhei. Então as mães. Diziam. Olhe professor. Se eu for pagar. Eu fico sem tomar café. E imediatamente. Diziam. Não pague. Pode deixar que eu falo. Com o coordenador da escolinha. Para que seja um trabalho social. E pedia. Que ela ficasse em silêncio. Para não dizer. Porque se descobrisse. Que ele não pagava. Haveria preconceito. E chegava até o ponto. Da mãe entrar no campo. E exigir. Que seu filho jogasse. Porque aquele menino negro. Não pagava. E quem tinha que jogar. Era quem pagasse. Coisa séria. E olha que. Eu quero que vocês reparem. Que por conta disso. O Dilto tem um trabalho social. Muito sério. E ele resolveu. Colocar a escolinha dele. Que é gratuita. É gratuita. Para que os direitos sejam desiguais. Para que os direitos sejam iguais. Dilto. Mais uma vez. Fala o número do seu WhatsApp. Oito sete onze zero zero cinquenta e quatro. É o meu número. O meu WhatsApp. Mais uma vez falando. Oito sete onze zero zero cinquenta e quatro. Caso você ligue. E você não consiga falar comigo. É porque realmente. Além de eu trabalhar no clube de futebol. Eu sou muito ocupado. Diante das atividades esportivas. Pode deixar uma mensagem. Que eu vou conseguir ler. E está retornando para você. Com aquela dúvida que você está aí do outro lado. E se tiver a possibilidade. Da gente conhecer seu filho. Ou você que está querendo entrar na escolinha. Nós vamos chegar a você. E você vai chegar até a gente. Ok. E eu quero mandar alô para Imbuí. Itapuã. Bairro da paz. Arraial do retiro. Arraial do retiro. É arraial ou arraial? Arraial. Arraial do retiro. Inclusive arraial do retiro. Eu fiz uma avaliação técnica lá. E tem um menino que até hoje está lá. Crack de bola. Está vendo aí? Parabéns. Arraial do retiro. Engomadeira. Canabrava. Tancredo Neves. Mussurunga. Pituba. Nova Sussuarana. Sussuarana. São Cristóvão. São Rafael. Baixinha de Santo Antônio. Jardim Santo Inácio. Estreira das Barreiras. Jardim Cajazeiras. Pau da Lima. Mata Escura. Beijo no coração de vocês. E muito obrigado por participarem do programa. Eu quero aqui mandar um parabéns lindo para uma psicóloga negra que eu vi estudar, se interar e se formar. Fabiana, psicóloga. Um beijo para você. Hoje é seu dia. Minha querida. Um beijo para você. E obrigada aos... São mil quatrocentos e vinte e oito pessoas alcançadas com o programa agora aqui ao vivo. Mais de duzentos e trinta comentários. Mais de trinta e três compartilhamentos. Muito obrigada a todos vocês. Quinta-feira nós estaremos aqui com outro tema. Já, já nós informamos. Beijo a todos vocês. Muito obrigada por estarem conosco. Beijo no coração. Um abraço e tchau. Sucesso. Obrigado. Um abraço e tchau. Obrigado.